Olá, eu sou a Gabi e eu gravei esse vídeo para te contar tudo sobre o Golden Fit Caps. Se você pensou em comprar o Golden Fit Caps ou ainda tem alguma dúvida sobre o que ele de fato é, então você vai querer assistir esse vídeo até o final. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o Golden Fit Caps é cuidado com o site onde você vai comprar o Golden Fit Caps, pois o Golden Fit Caps original só é vendido no site oficial do produto. Tome muito cuidado com sites não oficiais, pois é a sua saúde que está em jogo. Então, caso você decida comprar o Golden Fit Caps depois de saber sobre todos os benefícios que ele vai te trazer, eu já deixei o link do site oficial na descrição desse vídeo para te ajudar a não cair em nenhum golpe. Mas e aí, o Golden Fit Caps vale a pena? Pois ele vale a pena sim, e por uma série de motivos. Olha só, imagine se você pudesse acelerar a perda de peso sem perder massa magra, queimando a gordura localizada de forma 100% natural e ainda melhorar a saúde. Pois é, eu também não acreditava, mas dá uma olhada nesses resultados. A Letícia Lima conseguiu controlar a ansiedade e já perdeu mais de 10 quilos em dois meses. A Maria Vanessa, mesmo com o organismo lento, eliminou 8 quilos em dois meses. A Carla Fernanda já perdeu quase 3 quilos e melhorou a autoestima. O Golden Fit Caps é um detox poderoso que ajuda a acelerar o metabolismo naturalmente para queimar a gordura, desinflamando o organismo de forma rápida e segura, além de ajudar a diminuir o apetite e regular o intestino. E isso só é possível graças à fórmula exclusiva do Golden Fit Caps, que já foi testada e aprovada em mais de 8 países e que agora está disponível aqui no Brasil também. A formulação do Golden Fit Caps é composta por ingredientes 100% naturais e que trabalham em conjunto para garantir uma queima de gordura rápida e definitiva para o seu corpo. Veja o que o site Tua Saúde, autoridade no assunto, diz a respeito dos ingredientes que compõem o Golden Fit Caps. O Psyllium regula o intestino e ajuda a diminuir o colesterol ruim e a glicemia, pois reduz a absorção de gorduras e açúcares nos alimentos. A quitosana forma um gel no estômago e prolonga a saciedade, o que ajuda no emagrecimento. Ela também regula os níveis de triglicerídeos e colesterol ruim no sangue, evitando problemas como aterosclerose e infarto. A espirulina é uma excelente fonte de proteínas, minerais, vitaminas do complexo B, ferro e antioxidantes. Ela também previne doenças como infarto, arteriosclerose, derrame, auxilia no tratamento de diabetes, da rinite alérgica e ainda ajuda no ganho de massa muscular. O picolinato de cromo auxilia no tratamento da diabetes e reduz o apetite e a compulsão alimentar, por isso favorece a perda de peso. A cafeína, além de aumentar o foco, possui propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo e a queima de gordura corporal, promovendo assim o emagrecimento. E não são só as mulheres que estão emagrecendo, não. Olha só o Luiz, ele já perdeu 12 quilos com o Golden Fit Caps. E tem mais, diferente de outros produtos no mercado, o Golden Fit Caps não possui efeitos colaterais, sendo registrado no Ministério da Saúde e autorizado pela Anvisa. Mas o que acontece se você não gostar do produto? Bom, os criadores do Golden Fit Caps têm tanta certeza que você vai adorar o produto que eles lançaram o desafio 30 dias, onde você pode usar o produto por 30 dias e, caso você não tenha resultados visíveis dentro desse período, eles te devolvem 100% do valor pago. Ou seja, você não corre risco nenhum, pois, caso não fique satisfeito, estará protegido pela garantia do desafio 30 dias e poderá pedir seu dinheiro de volta a qualquer momento nesse período. Então, sim, você pode confiar nesse produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o Golden Fit Caps e você pode ser uma dessas pessoas. Os resultados iniciais já aparecem nos primeiros 15 dias, mas tenha em mente que mesmo que a maioria das pessoas comecem a ter resultados significativos após 15 dias, o período mínimo de tratamento recomendado pelo fabricante é de 30 dias. E atenção! Para o Golden Fit Caps funcionar de verdade e você conseguir alcançar os resultados prometidos pelo produto, é preciso levar o tratamento a sério e seguir todas as recomendações do fabricante à risca. Então, se me perguntarem se eu recomendo ou não o Golden Fit Caps, eu posso dizer com toda certeza que sim! E agora é a hora de você garantir o seu kit com frete grátis para todo o Brasil e aproveitar esse preço promocional incrível. E lembre-se que o link seguro para o site oficial do Golden Fit Caps está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você deseja acelerar a perda de peso sem prejudicar sua saúde, vá em frente e aproveite! Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você e até a próxima!